Pois é, então, alguma coisa vai me matar, né? E isso importa? Desligo. Jesus, que subida. Beleza, vamos ver do que o Boozer tá falando. Você tava certo, tem alguém na montanha. Tô vendo a fumaça do acampamento deles. Ah, puta merda, eu sabia que tinha ouvido alguma coisa. Cadê eles? Eu vou pra lá. Não, caralho. Boozer, você precisa tratar esse braço pra gente poder se mandar daqui. Eu cuido deles. A merda é que eu tô ficando meio pirado, trancado aqui, Dick. Só tenta ficar acordado, caso eles tentem ir até aí. Desligo. Ai, Jesus, eu preciso entrar em forma. Quase lá. Isso, vamo lá. Continua assim. Quase lá. Ah, essa merda tá me matando. Obrigado. Obrigado. St. John chamando o acampamento do Copeland. Está feito. A torre de rádio está trancada e eu consertei o sinal do rádio. Percebido. Você pode não entender o valor disso, St. John. Mas a rádio Oracle livre é a única coisa que mantém a gente longe da salvageria. Não, Colby. A única coisa que impede a gente de virar selvagem são umas nove refeições. Tenta passar fome por três dias. Não existe patriotismo para quem está passando fome. É o cara. Eu peço a Deus para que você esteja errado sobre isso. Desligue. Rádio Oracle livre. Jesus, o que foi que eu fiz? Busman, está acordado? Eu estou indo até aquele acampamento que você viu ao norte da montanha. Você faz ideia de onde está indo? Eu vou descobrir quando chegar lá. Desligo. Boosman, você tinha razão. Eles se instalaram perto dos trilhos do trem. Mata todos esses filhos da puta. Meio que o plano era esse. Desligo. Isso, pega ele, pega ele. Jake, você está aí? Eu estava entediado. Fui ver se ainda lembrava como fazer as coisas. Passa aqui quando der. Eu acho que você vai curtir. Já escondeu aqui. Lato. Basta ele. Baja a cabeça dele. Vou avançar. Preciso de cobertura. Preciso de cobertura. Isso, pega ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Anda, anda. Tchau. Ok, agora sim. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Boosman, tá acordado? Eu tô indo até aquele acampamento que você viu ao norte da montanha. Você faz ideia de onde tá indo? Eu vou descobrir quando chegar lá. Desligo! Boosman, você tinha razão. Eles se instalaram perto dos trilhos do trem. Mata todos esses filhos da puta! O que o buraco era esse? Desligo. Sobrou muita munição. Eles caíram! Eles caíram! Vai, vai! Dá cobertura! Gola nele! Pegamos, se tem alguém! Perdeu de alguém! Recarrega! Essa você mereceu.